Fala gente, vamos tá vendo aí as justificativas do senhor Paulo Souza pra essa vergonha, mais uma vez, são quatro jogos sem vencer do time do Flamengo, frente ao Campeonato Brasileiro, os dois pontos da zona do rebaixamento, são duas vitórias, meus amigos, quatro derrotas e sete empates desse senhor contra times da primeira divisão, é um dos piores desempenhos, é o pior técnico da era Landim, vamos tá vendo aí. O Rodrigo Caio acabou de voltar e ele disse ao Eric Faria, repórter da Globo, que sentiu e ouviu o tornozelo estalando, queria que você pudesse falar, você já falou com o jogador, o que aconteceu com o Rodrigo Caio, ele que acabou de retornar? Sim, ele naquele lance levou uma pancada e sentiu realmente aquilo que ele diz, um estal, e há um pouco de dormente, penso que no final foi mais o susto que ele próprio apanhou do que a lesão em si, esperando que agora, quando chegarmos... Vamos falar sobre a situação do Paulo Souza também, se vai ter demitido, se não vai ser... Um tempo, podemos analisar melhor, da forma que tenha sido mais o susto ou mais a pancada e nada mais do que isso. Boa noite, Paulo Souza, Cidão Marinho da Litoral News. O Brasileirão, o Flamengo tem um aproveitamento muito ruim, que há muito tempo não tinha no início de campeonato. São três empates, duas derrotas e só uma vitória, seis pontos e seis jogos. Queria que você analisasse esse momento do Flamengo, porque é uma campanha de time que vai brigar contra o rebaixamento, e o Flamengo entrou no campeonato como um dos favoritos ao título. Você se sente pressionado, ou como você avalia o seu trabalho nesse momento? Queria que você respondesse sobre o aproveitamento do time. Eu analiso mais a capacidade que nós tivemos na primeira parte do jogo, que poderíamos, já no final da primeira parte, termos resolvido o próprio jogo. No início da segunda parte, o mesmo. Ou seja, tivemos dois lances para podermos fazer o 3 a 1, tanto com o Pablo e com o último passe sobre o Bruno, que poderia ter sido muito mais eficaz, esse último passe, para podermos finalizar. Tivemos, mais uma vez, em dois jogos, pelo aquilo que criámos e por aquilo que nos foi concedido, e eu que não sou uma pessoa muito de referenciar a arbitragem, só que são dois jogos claramente no Botafogo a podermos fazer 1 a 0 e termos um controle completamente diferente, e hoje um 3 a 1 para podermos, numa fase do jogo, para podermos também sentenciar esse mesmo jogo. Depois, infelizmente, fomos obrigados a fazer 3 substituições não tanto queridas. O Bruno, com a informação que deu ao nosso médico, que precisava de sair. O David, já a um intervalo com algumas... com condições que não lhe permitia poder dar o seu máximo. e o próprio Isla, mesmo próximo de mim, a dizer-me exatamente que também ele estava algo com condições delitadas e daí essas mesmas decisões. Porque tínhamos definido, nesse preciso momento, de refrescar, sobretudo, o nosso meio, de forma a podermos ter... continuarmos a ter maior controle, porque estávamos a perdê-lo. Estávamos a ter iniciativas de transições, mas estávamos a perder o controle do jogo. Ou seja, com mais bola, com mais poça, de podermos chegar ao meio-campo adversário, como aconteceu quase sempre na primeira parte e no início da segunda, de forma a depois identificarmos o momento certo de acelerarmos para podermos finalizar. Um número que nós íamos criando em termos de bolas paradas, porque muitas faltas, que o nosso adversário tinha que fazer, pela capacidade e também volume de jogadores nos vários corredores, de forma a podermos criar oportunidades. E tudo isso acabou por prejudicar-nos no resultado, sobretudo. Essa é a minha análise. Paulo, boa tarde. Paula, do Colônia do Fla. Você estava falando sobre o jogo, primeiro tempo, domínio do Flamengo, no segundo, apenas uma finalização ao gol. Realmente foi estratégia baixar as linhas? O que é que faltou para dar certo? Como que se avalia essa queda de rendimento na segunda etapa? Como eu lhe disse, nós não foi só uma vez, poderíamos ter feito mais, se assim o árbitro nos consentisse, porque há um claro penalti. Há um último passo, depois de uma saída de bola, com uma mudança de velocidade, com o último passo para o Bruno, num movimento muito bem feito, não entrou bem para podermos finalizar. Tivemos uma bola à barra, que nos podia sentenciar, e depois, como eu disse inicialmente, ou previamente, com as três substituições forçadas, não nos permitiu refrescar espaços onde nós acreditávamos que era necessário para poder continuar a dominar e continuar a criar oportunidades. E isso fez com que os nossos adversários, o nosso adversário, nos empurrasse. Tivemos também muito debilitado o Arrascaeta, fisicamente, com muita dificuldade em pegar no jogo, e tudo isso foi contribuindo para que o nosso bloco fosse mais baixo, e dessemos a iniciativa ao nosso adversário. Última. Paulo, boa noite. Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. O que dizer ao torcedor que está insatisfeito com a campanha durante o Brasileirão para a próxima partida, o torcedor que estará presente ao Maracanã em um jogo importante da Libertadores que pode sacramentar a classificação para as oitavas de final? O torcedor já passou por vários momentos e, como eu já o disse aqui numa coletiva, é um torcedor que tem muito amor por este clube e, com certeza, vai apoiar nesta dificuldade de resultado porque ele vai aparecer. Nós merecemos, temos vindo a trabalhar para isso, os jogadores têm vindo a trabalhar para isso, e, infelizmente, os momentos não têm sido benéficos, mas nós vamos continuar a focar-nos naquilo que nós acreditamos e, com certeza, isso vai virar. Meus amigos, Paulo Sousa, só queria dar um recado ao Paulo Sousa. A torcida vai apoiar, mas a torcida vai apoiar o time. A torcida não vai apoiar, vai apoiar o time. Porque o seu trabalho é fraco, é pifo, é patético, são cinco meses de trabalho e não tem evolução no time do Flamengo. O time do Flamengo é exatamente o mesmo time daquele do Campeonato Carioca e a única coisa que melhorou é que você parou de teimosia e agora a gente joga com linha de quatro. Melhorou um pouco o time. Aí está aqui, gente, ó, Matheus Flá, postagem dele. Não há qualquer chance do técnico Paulo Sousa ser demitido nesse momento canal do Vendê Casagrande. Eu realmente não sei o que mais precisa ser feito para esse cara ser demitido do Flamengo. Porque o desempenho dele é ridículo. Ridículo. Bom, gente, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo junto. Soluções Bruneiras. Transcrição e Legendas Pedro Negri